Bola, bola na direita para Paulo, mais a direita ele tem colocado o terto, cruzamento para a área, sai, Toninho sobe, Gerson dá a Toninho atenção, o esporte é cultura, São Paulo, 2 a 0, Toninho. Este gol foi marcado aos 7 minutos do período derradeiro, com ele Toninho toma mais vantagem na liderança dos artilheiros.